Em Salvador, Vitória e Portuguesa, Chiquinho sofre pênalti de César. A cobrança é de Bebeto, Vitória 1 a 0. Depois do cruzamento, Bebeto ajeita e Túlio, que estreia no time baiano, completa. Vitória 2 a 0. Alex Alves toca para Ailton Chutar, Vitória 2, Portuguesa 1. Segundo tempo, o cruzamento de Alex Alves termina no chute forte de Augusto, Vitória 2, Portuguesa 2. Preto cobra a falta, o goleiro Márcio sai mal e Bebeto faz, Vitória 3, Portuguesa 2. Chiquinho passa para Bebeto marcar, bonito outro. O atacante agora tem 4 gols, divide a artilharia do Brasileirão com Christian do Inter. Vitória 4 a 2. Mas a Portuguesa reage, Alex Alves lança Leandro, que chuta rasteiro e é 4 a 3 no placar. O time paulista empata, o goleiro Nilson não segura a bola e na sobra tuta faz, Vitória 4, Portuguesa também 4.